Leões observam o nascimento de um búfalo. Leões são predadores que tocam o terror no velho mundo. São valentes e podem atacar qualquer animal. Os leões caminham na manha do gato. É impressionante! As leões são as encarregadas da caça e busca de alimento para sua família. Mas os leões que foram expulsos quando jovens precisam caçar sua alimentação. Eles vão em direção desse recém-nascido e de sua mãe. A vida de um filhote na África é dureza. Parece que ela percebeu algo estranho. Será o cheiro dos leões? Búfalos são unidos e são duros na queda. Mas mesmo assim os leões atacam e poucas vezes sentem medo. O filhotinho fica ali do lado da mãe que não tem como escapar. Outro leão aparece e pega o pequeno. O leão massacra ele.